Ai, meninas, cadê eles? Eu não fecho a hora do show começar! Fala aí, e aí, galera? Tô bem ou não tô? Tá igual aquele truta dos meninos melóis, sabe? E eu tô bem na fita? Tô bem na fita? Ah, dá pra enganar! Tá todo mundo perfeito! Tá todo mundo perfeito! Mas cadê o Raiden? Cadê o Raiden? Gente, as meninas estão enlouquecidas lá fora, gente! Não sei, onde é que o Japão foi se meter numa hora dessa, justo, agora? Não quero. Eu não tô acreditando que você tá falando isso. Pois pode acreditar. Você acha mesmo que eu seria capaz de fazer isso? Me criminar o Andréas por vingança? Raiden, eu sei, tá? Eu sei como o ciúme é um sentimento não gracinha. Ele transforma as pessoas. Eu sei, eu sei. Mas o que eu tô falando é muito sério, tá? Eu tô falando a verdade, cara. Se você quiser, pode até perguntar pro Zeke. O Zeke não tem falado muito comigo ultimamente, não. Eu até sei por quê, né? Será porque você tá namorando o cara mais energia não gracinha desse colégio? Pô, tá vendo? Como é que você morre de ciúmes do Andréas? Você nunca vai entender mesmo, né, cara? Não, Raiden, sabe por quê? Porque eu nunca pensei que você fosse capaz de agir desse jeito, tá? Tô muito decepcionada com você. Muito! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O Japão não vem, não, hein? Eu não sei. Na verdade, a Inês nem se ligou, né, nessa parada aí de Meninos Melosos. Então, vamos começar o show sem ele, né? Tá. Vamos ler essa galera. Chegamos, meninas. E agora vocês vão curtir o nosso som. O som dos Meninos Melosos. Eu sou tudo que você deseja, você é tudo que eu quero. Vem cá, me dá o seu carinho. Eu sou tudinho seu. Eu sou tudinho seu. Eu sou tudinho seu. Nós somos os Meninos Melosos. Nós somos bonitos e famosos. O nosso show vai bombar e faz brinde. Ele é todinho seu. Ele é todinho seu. Esquece o seu namorado e vem pra festa. Olha só como meu corpo é sexy. Olha só como meu corpo é sexy. Olha só como meu cabelo mexe. Mas veja bem pra amanhã não ser nem nem. Mexe, mexe. Mexe, mexe gostoso. Mexe, mexe gostoso. Mesmin, que bom que tá dando tudo certo. Ah, Bérbora, mas sabe, eu fico chateada porque eu tô começando a gostar desse nenenzinho, entendeu? Porque você podia estar grávida de verdade. Mesmin, não surta, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. O que é isso? Olha aí, peraí, ai. Eu ia ser fina de bem demais. Vai continuar, vai continuar. Peraí, sério. Eu tô passando mal. Ai, caiu a pressão. Pressão? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vamos, vamos no banheiro. Vem. Vem. Calma. O que será que houve domingos? Não sei. Mas você lembra que no início da gravidez você também passava mal assim? Ah, mas não era cólica não. No começo. Calma, meninas. Calma. Centei pra todo mundo. Não esqueça que os meninos meu lanço voltaram o dia inteiro com vocês. Vocês vão poder tirar casquinha da gente. Opa, opa. Calma, calma, que não é assim não. Licença, Adriano. Eu posso falar com você? Claro, claro. Eu quero. Eu quero fazer uma denúncia. Eu sei quem soltou o balão na festa junina. Sabe? Sei. Sei. Foi o Hayden e o balão tá no armário dele. Descobri. Eu tava passando uma hora de cólica. Senhora da apatia. Até por ainda bem que ninguém viu, né, minha filha? Porque senão abriu os planos de gravidez. Ah, verdade. Tem que ser discreta. Ninguém pode saber. Só que eu não tenho absorvente. Pelo amor de Deus. Diz que você tem. Pra sua sorte eu tenho ainda na minha bolsa, né, Debra? Mas graças a Deus, minha filha. Sabe por quê? Porque se a gente tivesse que sair procurando absorvente, entendeu? E alguém visse. Aí, minha filha. Adeus. Tchau. Babau. Plano de gravidez. Desapõe. Não dá logo pra gente sair daqui antes que alguém veja, vai? Débora. Ô, Débora, por que você tá com esse absorvente? Bem que eu desconfiei. Era tudo mentira. Você não tá grávida a coisa nenhuma. Tchau. 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 Tchau.